Thank you CG Orientador de Linha de Frente Luciano Araújo Coreógrafo Leonardo Vinícius Ró Walter Fernandes Baliza Feminina Lorena Alves Repertório Los Búfalos Você partiu meu coração Percussão true Com bar e funk E chorando se foi Agradecimentos Adeus o Senhor de todas as coisas A Júlio César Sente por tudo E o que ele fez Por nossa história A Prefeitura de Santo Amário Secretaria de Educação Secretaria de Cultura E Turismo E é o nosso maior patrimônio Que são nossos alunos Histórico Manda Marcial Percussora do estilo profissional Do Estado da Bahia Que está completando 42 anos Esse ano Com vocês Del sup Mens O que ele fez 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 é o que ele fez Lembre Tchau, tchau. 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 E aí, você vai. O que é isso? Um ar? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.